Mi, 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 mi. Fala galera, sejam bem vindos a um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer. E bom galera, dessa vez aqui eu vou trazer com vocês mais um vídeo no canal, beleza? Dessa vez eu vou trazer com vocês, hoje de novo, um vídeo muito bacana mesmo. Hoje aí eu vou tá trazendo com vocês então, novo Addons pro Minecraft, tranquilo? Que na verdade cê pode considerar meio que uma resource pack também. Mas olha só, esse aqui tem a proposta com as novas adições na API Description Que permite a gente estar criando novas estruturas nos mundos, se eu não me engano E também aí modificar elas Esse aqui vai prometer amplificar aí então a sua jogabilidade E com relação aos biomas, né Então a gente sabe que no Minecraft PC tem a opção lá nativa que chama Biomas Amplificados Quando você altera aquele negócio, quando você entra no mundo é um bagulho bizarro Realmente tem umas montanhas altas pra caramba E também tem alguns lugares muito bonitos mesmo, tá bom Queria pedir pra todo mundo pra trazer um like se puder, se inscrever no canal se não é inscrito Eu tô aqui na tela inicial primeiramente porque é só pra mostrar para vocês como é que instala Não tem tanta dificuldade assim, né Mas como é a primeira vez que eu vou estar trazendo um addons desse tipo, é bem legal Eu tá mostrando Aqui tá escrito Amplified Bedrock, tranquilo Tá bem aqui na parte do Behaviores Já era, tranquilo É só você tá clicando em continuar Mas você também tem que ativar a jogabilidade experimental, né Algo que eu não ativei aí Então eu vou estar ativando Depois disso aqui é bem simples mesmo É só você tá entrando no seu mundo, beleza Vou entrar lá dentro dele pra gente ver como que é esta mudança aí Beleza, então galera Acabei de entrar aqui, mano Já li no bioma ali da floresta Sei lá que parada que é aquela Aqui a gente já pode ter uma característica bem interessante dos biomas amplificados Que são essas montanhas bem altas, tá bom Porque naturalmente no Minecraft o que a gente tem É basicamente as estruturas gerando de uma altura até 128 blocos, né Sendo que a máxima é 256 Aqui então ele explora bastantes recursos, né Inclusive vocês podem ver que as montanhas estão bem perto das nuvens mesmo O que significa que esse negócio tá bem no alto, tá bom Aqui a gente tá numa parte bem alta do jogo Cara, não tem tanta mudança assim que nem acontece no PC Mas já é realmente um avanço aí, ó Vocês podem ver que quanto mais a gente vai vindo pra cá Mais descida tem Eu queria tá me afastando desse bioma aqui Então eu vou tá só mudando a coordenada aí Tá passando um helicóptero agora, tá bom Profissionalismo mesmo aqui Mas vamos localizar aqui então uma vila Pra gente ver qual que tá as condições dela, né mano Vamos lá então as cordes 712, 72, né cara Barra TP menos 712, 72 A gente vai ver como é que tá essa brincadeira aí, tranquilo Talvez altere, talvez não altere, né Talvez altere só a parte que você spawna Mas pelo que eu vi já tem uma mudança bem significante, né Ia ser engraçado se tivesse alguma coisa pra cá, né Acho que eu vou... É, realmente tá bem alto, cara Meu Deus do céu, tá muito alto pra falar a verdade Caraca, velho Ó, aqui a gente tem umas vilas já Eu não sei se elas tão amplificadas ou não, né Porque eu vi que o criador colocou na tia de log Que também podia tá ocorrendo algumas mudanças com relação a isso Mas aparentemente aqui tá tudo tranquilo, né Já diria, eu dava Jonas Caraca, velho Ó, tem uns oceanos aqui que tão secos Realmente deu uma mudança bem significativa aí Comentem se vocês também concordam comigo, né Ou se eu tô ficando doido Mas eu acho que não é muito comum gerar essas coisas aqui pelo mundo, né O que vai te dar provavelmente uma experiência nova aí Pra você encontrar alguns blocos Que tecnicamente não estão em alguns biomas, né Ou então que você vai demorar um pouquinho pra achar eles Que nem essas áreas costeiras aqui, né Cara, eu sei que é bem comum Mas às vezes demora pra você achar uma, né Mas é isso aí, tranquilo Espero que vocês tenham curtido Então não se esquece de deixar o seu like se você puder Se inscrever no canal se ainda não é inscrito E é nóis, galera Valeu!